Durante o período de beta teste fechado do Marvel Rivals, a gente vai poder testar o Warlock e o Vernon e todos os outros personagens que estavam no close de Alpha, que também receberam várias modificações, eu devo fazer isso num vídeo separado. Então hoje nós vamos testar as habilidades do Warlock, entender como elas funcionam e também se tem algum combo, como que a gente pode utilizar aí pra gente maximizar o uso do personagem. Então bora lá meus queridos e minhas queridas pra mais um vídeo de Marvel Rivals aqui no nosso ninho, deixe seu like, se inscreva nesse vídeo do canal e compartilhe com seus amigos. Então vamos lá, vamos começar pelo básico, que é a habilidade básica, né? O ataque básico que é uma habilidade e é bem forte, tá? Eu achei bem forte, mais forte que o do Vernon inclusive. O headshot dele arranca um terço de vida. Três disparos você mata um personagem com a vida básica de 250. Eu achei muita coisa. É pra um suporte? Olha isso, cara. É muito dano. E ele atira muito rápido, ó. E além do disparo dele dar muito dano, né? Como eu falei, ele é um hit scan que você pode só mirar em cima ali do cara e dar ele dano. Fora do headshot, aqui a gente tá num ambiente controlado, é mais fácil da gente dar headshot. O dano dele não é tão alto, mas ainda é forte, porque ele ataca muito rápido. Olha a velocidade que ele consegue tirar a vida de um personagem. Eu achei assim, eles colocaram uma característica nele de um suporte muito agressivo, mas também extremamente tático, estratégico. Porque ele tem algumas habilidades que protegem o time e também mudam, como eles mesmos falaram lá no trailer de lançamento do personagem. Mudar o rumo completo da partida, através do seu mas res, do seu... na sua imortalidade, porque ele volta. Mas claro que o retorno dele tem um tempo de recarga, senão ficaria extremamente quebrado. Então esse aí é o M1 dele. E aí depois nós temos o M2, que é uma concentração cósmica. Acumula energia quântica e lança rapidamente no inimigo. Parecido com o da Storm, você vai clicar com o botão direito e segurar, ele carrega e aí você dispara. Não tem headshot, mas dá um dano absurdo. Então você pode basicamente fazer isso, ó, o tempo todo. Inclusive eu aconselho você a fazer isso quando você tiver com a munição acabando. Pra quem é jogador de Overwatch, vai lembrar do nosso amado e querido Zenyatta. É a mesma ideia, né? Você dispara os projéteis aqui e você pode carregar eles pra disparar aqui. Infelizmente ele não tem headshot. Eu acho que deveria ter headshot, inclusive. Mas talvez com um dano menor, não sei. Porque o legal é você acertar um monte, né? Tipo... Então é um dano legal, ó. Se você for comparar, aqui eu dei dois disparos no corpo, três no corpo. E aqui você descarregou. Ok, não é uma parada... É bom pra finalizar, né? Se tiver um cara fugindo, você segura assim, ó. Esse daqui é projétil. Tá vendo como ele espalha e a gente vê, ó. Por isso que eu achei que o primeiro era projétil também. Ainda assim é bem forte. Essas aí são as duas principais habilidades de dano do Warlock. As demais habilidades são voltadas à cura e também à manutenção de vida dos seus aliados. E aí a gente tem a primeira, que é a cura, que é o E. Fluxo de vida de Avatar. Selecione um aliado pra receber um fluxo de energia e de cura. Que também cura a si mesmo ao ser lançado. Se não tiver ninguém perto dele, ele taca nele mesmo. Então, vamos mudar aqui pra testar as habilidades de suporte. E aí vocês vão ver aqui, ó. Deixa eu tacar em mim mesmo primeiro pra vocês verem. Ó, não tem ninguém perto. Ele taca nele mesmo. Se tiver alguém perto, você escolhe em quem você vai tacar. Pega nele e nos outros dois. Tá? E ele é aquela cura em cadeia. Se você taca em um, pega no do lado, ó. Pegou no lado de cima também. Então, é uma cura bem forte. Só que você percebe que tem um tempo de recarga que não é dos menores. Dentro de uma confusão de uma treta, cinco segundos é coisa demais. E aí eu vou tacar os dois aqui em sequência. O bom é que cura muito, né? Olha só. Ele cura bastante. E aí, ó. Repare. Ali, ó. Dois segundos. Eu vou tacar de novo, ó. Cinco segundos. São seis segundos no total, na real. Então, é bastante coisa pra uma habilidade de cura. Mas, pelo menos, ele cura bastante. Numa emergência, quando acaba a cura, você pode utilizar o shift. O shift dele, basicamente... Eu não vou nem abrir lá, não. Porque a explicação é muito grande. Mas, é basicamente assim. Ele vai colocar uma orb de poder quântico ali em cada um. Ó. E eles vão dividir o recebimento de dano, ó. Todo mundo recebe dano junto, ó. E aí, esses daqui meio que vão curando, tá vendo? E aí, quando você aperta o E... Você cura todo mundo. Então, repare que o tempo de recarga é extremamente alto. Foram 28 segundos. Eu acho que eles vão acabar diminuindo, talvez, um pouco. Porque você vai usar uma vez por batalha, praticamente. Olha isso. Olha o tempo que demora pra voltar. Tudo bem que a cura dele é realmente muito alta. E isso compensa. Então, se você souber usar no time certo, pode ser que valha a pena. E o shift dele eu achei bem bacana, tá? Pra uma batalha que tá intensa. Se alguém for receber uma ult muito poderosa, o cara que tá fora da ult recebe um pouco do dano. Isso é muito maneiro. São 30 segundos o tempo de recarga. Eu achei que era um 28. E aí, nós temos também... A imortalidade dele, que é a passiva. Casulo de regeneração. Quando seu corpo perece, Adam pode se mover livremente como uma alma e reconstruir o seu corpo em um local de sua escolha. Só que você só tem 3 segundos pra fazer isso. E aí, você vai ver agora que quando ele morrer, ó... Ele vira uma alminha. E aí, você tem 4 segundos pra você se mover e utilizar o casulo, ó. E aí, você volta. O legal é que ele volta com a vida cheia. Eu achei isso bem interessante falar, ó. E aí, ele tem a habilidade ultimate dele. E aí, quando eles morrem, você tem um tempo, tá vendo aqui, ó... Pra apertar o Q. E eles são trazidos de volta à vida com pouca vida. Porém, por um breve momento, eles possuem uma imortalidade. E dá tempo de você apertar o E. E dá tempo de você apertar o Shift e o E novamente. Então, você tem que trazer de volta, curar e já tacar o Shift. Ou tacar o Shift e já curar. Tem que ser quase que ao mesmo tempo as duas. E aí, você vai conseguir salvar quem já estava morto. Cara, isso é muito roubado. Se vocês receberem uma ultimate e o Adam tiver posicionado longe. Você pode só se aproximar e trazer todo mundo de volta à vida. E curar todo mundo. Porque eles têm um breve período de invencibilidade. Que você pode se... Olha a quantidade de cura. Que você pode salvar todo mundo. Isso é bem, bem poderoso. Lembrando que você mesmo volta à vida, caso morra. Mas lembrando que a sua passiva de ressurreição tem 120 segundos. Ou seja, dois minutos para ela voltar e você poder utilizar novamente. E aí, por fim, nós temos ainda a habilidade colaborativa. Que é o Team Up. Que é o combo entre dois ou três personagens. Quando eles estão no mesmo time. E aí, no caso do Adam, ele tem aqui com amantes e com o Star Lord. O Senhor das Estrelas. Vamos ativar aqui para a gente dar uma olhada. Enquanto isso, eu mostro aqui para vocês. Adam Warlock aumenta o poder de renascimento do Senhor das Estrelas e Mantis. Concedendo o poder de renascimento com o Cazulo. Olha que maneiro. Eles voltam à vida. Porque o Warlock está no time e eles são da mesma equipe. Eu achei isso muito legal. Olha. Roubadíssimo. Roubadíssimo. Então, o Warlock com a Mantis é super interessante. Mas precisa do Starlock para fazer sentido e ter esse recall. Mas lembrando que você volta e você pode morrer de novo. É como se fosse garantido que você vai voltar e o jogo vai virar. Mas, geralmente, quando você volta com a vida cheia, o cara já está meio cagado. E aí, você já volta finalizando ali. E lembrando que é como a passiva do Warlock. Você não vai ficar voltando assim toda hora, igual eu estou mostrando para vocês. São 120 segundos depois de uma ressurreição. Então, você só pode ressurgir depois de 2 minutos. Então, não é uma parada que você usa da forma que você quer, a hora que você quer. Mas, ainda assim, é uma parada muito poderosa. Eu, pelo menos, achei extremamente poderosa. E é um combo bem bacana para a gente poder fazer em game. Lembrando que vários personagens possuem a habilidade colaborativa, que é o team-up do Warlock. Não do Warlock, mas vários personagens têm combos entre si. E eu acho isso bem bacana e eles têm investido bastante nessa dinâmica. Na real, eu saí daqui, mas dá para a gente ver até os outros aqui. Está vendo? A Feiticeira Escarlate com Magneto. Esse daqui eram todos do anterior. Nesse daqui, a gente tem agora o Doutor Estranho aqui com o Homem de Ferro e o Hulk para fazer o combo agora da Energia Gama. Temos o Homem-Aranha com a Penny Parker junto do Venom. E os outros são tudo com 2 players. O do Pantera mudou e está bem roubado. Ele pode abrir um portal para o Limbo a hora que ele quiser. Ficou bem roubado. Então, essas habilidades de time também ficaram bem legais. E vamos ver como ele está em game agora. Vamos testar bastante o Venom e o Warlock para a gente ver se está bem bacana e se está equilibrado ou se está meio roubadinho. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de comentar, deixar o seu like e compartilhar. Eu vou ficando por aqui. Você fica por aí. Fica firme. Fica goide. Fui. Fica.